Os agentes económicos movimentaram cerca de 577,8 mil milhões de quanzas em maio nos caixas automáticos, indicando uma diminuição de 2,4% face ao mês passado, ao passo que se registrou uma subida homóloga de 16,3%, de acordo com o relatório estatístico da AMIS. A queda mensal foi justificada pela diminuição dos levantamentos em 4,9% e das transferências em 1,3%. O Banco Africano de Desenvolvimento financiou em Malange 7 operadores de comércio e 15 cooperativas no âmbito das medidas de alívio económico que visam aumentar a produção agrícola, segundo o chefe do Departamento do Instituto Nacional de Apoios a Pequenas e Microempresas, INAPEM. Recorde-se que o Banco Africano de Desenvolvimento tem uma linha de crédito de 165 milhões de dólares para ajudar a financiar a diversificação económica, redução da dependência do petróleo, substituição de importações e estabilização da economia angolana. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações situando-se nos 650,012 para o dólar e nos 786,909 para o euro. Os preços do petróleo estiveram até o meio-dia de hoje a negociar em alta nos mercados internacionais, marcando a segunda semana consecutiva de ganhos. No mercado de Londres, o petróleo Brent avançava a 0,24% para 71,5 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI subia 0,33% para 69 dólares por barril, impulsionado pelas perspectivas positivas para a procura. O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas, que mede a evolução média dos preços das principais camarites agrícolas transacionadas nos mercados internacionais, aumentou 4,8% em maio para 127,1 pontos face ao mês anterior e 39,7% em termos amálogos. Trata-se do maior ganho desde outubro de 2010. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 682,8 dólares e o feijão apresentou uma ligeira subida de 0,45% para se fixar nos 54 dólares. Os mercados acionistas europeus estiveram hoje a negociar em terreno misto, com os investidores a aguardarem com expectativa a divulgação de novos indicadores relativos à economia norte-americana. No continente asiático, o índice chinês, Shanghai Composite, fechou hoje com uma ligeira valorização para se estabelecer nos 3.591,85 pontos, ao passo que no Japão, o índice NIC 225, encerrou a semana a ceder 0,40% para 28.941,52 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto